No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai ver aí os bastidores de Grêmio e Flamengo. Vamos ver como é que foi toda a chegada do Grêmio, o que que eles falaram, né, antes da partida, depois da partida, como é que foi toda a mobilização pra essa vitória do Grêmio, essa vitória importante do Grêmio contra o Flamengo pelo Brasileirão lá em pleno Maracanã com gol de Borja. E antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. Se vocês não têm o seu celular ainda, mano, baixa agora, tanto pelo QR Code como pelo link que está na descrição, qualquer um dos dois. Vocês vão ter aí notícias de futebol no seu celular, vão poder acompanhar os jogos em tempo real e assistir os jogos da Bundesliga ao vivo. Então não perde a chance e baixa aí o OneFootball, beleza? Então bora assistir esses bastidores de Grêmio e Flamengo. Eles chegaram sério, mano, chegaram tudo sério lá. Olha eu ali, mano. Eita, nós. Bolê aleatório. Olha aí, mano. Uma balaca, né? Campasso é balaqueiro. Aquele... Ô, mano, Campasso vai jogar muito aqui, né? E ele se adaptar bem, se entrosar, que vocês vão ver. O jogo vai jogar muita bola aqui, vai jogar muita bola aqui. Souza, Léo Pereira, Cruzes. Primeiro tá Robert. Eu que é... Campasso. Olha os guris aí, jogando os balãozinhos. Olha o Diego Souza jogando de fone de ouvido, né, mano? Azar. Olha eu ali, amarrando a chuteira. Identidade, força, inteligência, corpo, alma, respeito, vibração, não sei mais o quê. Passando o óleo nos guris ali. Olha aí, mano. Olha a passada do Valsente. Que que é, hein, mano? Valsente é... Joga fácil, joga fácil. O Lucas Silva, hein, mano? Que que é, velho? Do nada o cara voltou a jogar que nem no Real Madrid, irmão. O Lucas Silva do nada começou a jogar que nem no Real Madrid. Aconteceu o impossível com ele, mano. Até uma emagrecida ele deu, velho. Sensacional, Lu. O Lucas Silva foi sensacional, hein, mano? A transformação dele, né? Voltou a ser quem a gente achou que ele ia vir, né, pro Grêmio, né? O jogador que a gente queria. Tá voltando e tá jogando muito a bola. Tá sendo importantíssimo. O Lucas Silva do nosso trabalho é o deck do sistema. Ele é o nosso trabalho, é o nosso companheiro. E ainda é o líder, né, cara? Substituiu. Tá substituindo bem o Michael. Baita, mano. Baita, baita, baita. O Lucas Silva tá sendo muito, mas muito importante nesse time do Grêmio. Mas muito importante mesmo, mano. O que o Michael era, pro grupo, o Lucas Silva tá sendo agora, velho. Olha o Borja ali. Deus do livro. Miguelito. Flamídia e Grêmio. Marcelo Oliveira sempre ali, mano. Podemos ganar! Temos time pra ganar! Aquele grito foi de quem, mano? Foi, ué? Foi o, pareceu o Tchurim? Tchurim, sei lá. Temos time para ganar! Confia no companheiro, mas já desconfiando. O companheiro pode perder a bola, a gente tá fechadinho, pertinho. Pra não dar jogo pros caras do presente, cara. E vambora, rapazé. A gente tiver uma chance. Capito pra gente matar o jogo, velho. Nós não vamos ter 10 chances. A quem tiver, consente e mata o jogo, velho. Quem sai de frente, a gente não perde essa porra do jogo. Vambora! Mano, ó, pelo amor de Deus, cara. Eu tenho que falar isso aí, velho. Eu vi muita gente criticando o Rafinha, cara. Mas criticando as ganha. Mas as ganha o Rafinha. Cara, o Rafinha é um excelente jogador. E além disso, ele veste a camisa. Ele veste a camisa do clube que ele tá jogando. E, cara, ele se identificou muito com o Grêmio, mano. E olha isso, cara. Ele é outro cara muito importante pro grupo. Então, cara, não digam aí que Rafinha é ex-jogador. Que Rafinha não presta. Que isso e aquilo, mano. Por favor, mano. O Rafinha é muito, muito jogador. E, cara, faz total diferença nesse time do Grêmio. Não é à toa que o cara tá ganhando cada vez mais oportunidade. Ganhando espaço. Cara, e hoje é titular absoluto, tá ligado? Rafinha é titular absoluto. Não tem como, velho. Não tem como. O cara joga demais. Ele é um cara, é um líder. É um líder dentro do time do Grêmio ali. Então, vamos continuar. Vamos lá, gente. Preste atenção. Baseado em tudo que foi feito. Baseado no que a gente deve ali nos treinamentos. Baseado nos dias que treinamos. O que que nós temos? Muito cuidado. Ok? Cuidado. No cuidado a gente tem uma bola longa. Quando pudermos jogar, vamos jogar. Ok? Vamos jogar. Tranquilo. Vocês estão bem. Vamos, vamos. Vai ser um jogo diferente. Acredite. Vocês podem. Vamos, rapaziada. Vamos, vamos. Sangue nos olhos. Chega, meu. Chega. Já deu, já, né? Não demos pra cá pra perder de novo pros caras. Não. Vamos entrar do sangue nos olhos. Os caras sentirem que o Grêmio tá querendo. E hoje nós estamos querendo. Vamos sair aqui com um grande resultado. Isso aí, Cortez. Porra. Não cruza, mas pelo menos dá uma olhada nesse vagabundo. Isso aí, Cortez. Isso aí. Boa bola. Boa isso aí, mano. Se não joga bem do de campo, pelo menos fora de campo. Isso aí, mano. Cortezinho é o outro que é importante pra grupo, velho. Cortezinho respira Grêmio. Cortez respira Grêmio. Cortezinho mandou bem demais ali, mano. Com a moral. Vamos lá. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Vamos! Porra. Que cruzamento, mano. Que cabeçada. Tá maluco, velho. É isso que a gente quer ver, cara. É isso que a gente quer ver, mano. Bem demais, né? É grande, porra! Vamos! A felicidade, cara, mano. Sensacional isso, velho. Vamos, vamos, velho. Vamos, velho. Boa, boa. Boa, caralho. Pessoal fascinando. Obrigado, velho. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa, cara. O Grêmio é uma felizaço, velho. O Grêmio é outro que respira, né? Respira muito o Grêmio, velho. A gente tem jogadores. A gente tem bastante jogador que veste a camisa, velho. Cara, isso aqui é importante. Isso é muito importante. O Grêmio é um, velho, velho. Olha o Zayz. É muito importante, a gente sabe que agora tem um jogo decisivo aí na frente e tem que tratar de brigar muito. Eu falei que eu escutei a voz do Tchurim, mas eu nem lembro que o Tchurim foi relacionado, nem vi ele aqui no vídeo. Agora, a partir de agora, vamos vibrar, vamos saber que tudo aquilo que a gente treina, pondo em prática, a gente vai fazer. Top demais, mano, é isso aí, cara. É isso aí que a gente quer ver, Grêmio, é isso aí que a gente quer ver, porra. É isso aí, mano, é isso aí, raça, jogar pela camisa, não chegar achando que, mano, qualquer resultado que chegar ali e fazer tá bom. Não, mano, pelo amor de Deus, chega de perder pro Flamengo e ganhamos a partida mais importante pro Grêmio contra o Flamengo, que era no Brasileirão. E agora, mano, que dê tudo certo, que a gente siga aí rumo a sair dessa zona de rebaixamento, que não é o lugar do Grêmio, bem como o Lucas Silva falou lá no início, nosso lugar é lá em cima e não é lá embaixo. Beleza? Já deixa teu likezão pra fortalecer aqui o vídeo e aqui o canal, te inscreve pra não perder os próximos vídeos. Vamos que vamos, é o Grêmio e não adianta, tamo junto. Fui!